Olá pessoal, hoje vamos fazer aqui um bate-papo falando sobre casamento, divórcio, algumas implicações disso aí na vida das pessoas, tanto implicações psicológicas quanto implicações jurídicas. Eu tenho prazer aqui de receber para mais um dos nossos programas aqui do canal chamado de Inquietações, que foi uma ideia de fazer um programa fazendo entrevista com profissionais de diversas áreas que possam nos ajudar falando a respeito de alguns temas que são importantes para as pessoas terem conhecimento de um modo geral. Então hoje eu tenho prazer de receber aqui as minhas amigas Natália Goulart e Leilane Andrade, que tem um escritório de advocacia aqui em Brasília, que é Goulart e Andrade Advocacia e Consultoria. Elas trabalham na área de direito de família e sucessões. A descrição e o contato delas vai estar aqui no nosso vídeo, quem tiver interesse em procurá-las aí podem ter a fazer acesso aí ao nosso vídeo, tá bom? Então falando sobre casamento e separação ou divórcio. Na psicologia a gente costuma dizer que os motivos que levam um casal, e lembrando que hoje a gente tem que considerar casais também homoafetivos, então quando a gente fala de casais, a gente pode muitas vezes imaginar que o homem é uma mulher, mas a gente lembra que tem todas as possibilidades, tá? Quando a gente fala dos motivos que levam um casal a estar junto, a ficar junto, a gente sempre chama atenção na psicologia que a relação amorosa ou a relação de um casal é uma relação que se estabelece em nome ou em função de uma troca, que é uma troca justa, né? Que é uma troca que vale a pena o que as pessoas trocam enquanto elas estão juntas. A partir do momento que a relação se desgasta ou que a troca fica muito injusta, as pessoas acabam buscando outras alternativas, outras formas de vida e, portanto, muitas vezes elas buscam a separação. Se tem filho, é diferente se não tem filho. Às vezes não tem filho, mas tem filho de quatro partas, tem cachorro, que hoje também tem grandes implicações emocionais e até jurídicas. Então a gente vê, assim, muitas nuances que acontecem numa relação e numa separação, que é importante a gente falar desses aspectos, de alguns aspectos psicológicos e jurídicos. Eu lembro só, antes de começar aqui a nossa primeira pergunta, nosso primeiro bate-papo, que uma coisa que eu sempre falo é assim, que não é o amor que sustenta a relação, mas a qualidade da relação que sustenta o amor. O amor não é um sentimento que as pessoas têm dentro delas e que elas conseguem sustentar e manter a todo custo, não. O amor é um sentimento sublime que é consequência de respeito, consideração, compreensão, prazer, trocas que são legítimas, né? Então isso é muito importante quando a gente fala dos motivos que fazem um casal se juntar ou se separar. Agora, tratando dos aspectos jurídicos, eu quero começar fazendo uma pergunta aqui pra Natália. Natália, como é que você vê, Natália, hoje, como é que hoje você vê o panorama, assim, das separações? Você acha que tem aumentado o número de casos de divórcio? Como é que você vê essa questão das separações de casais? Vocês têm tido muita procura nesse sentido? Bom, primeiramente, oi pessoal, prazer estar aqui com vocês. Gilberto, obrigada pela oportunidade. É maravilhoso poder participar do seu canal, que eu sigo, aprecio sempre. Então hoje é um prazer estar do lado de cá. Bom, o Colégio Notarial do Brasil tem números registrados sobre o aumento do divórcio, sobretudo na pandemia. Essa pandemia trouxe um aumento significativo e um dado interessante é que o DF, aqui o Distrito Federal, está entre os lugares onde o número de divórcios aumentou. Agora, antes da gente entrar nessa temática do divórcio, eu acho importante a gente pontuar aqui, já que vamos tratar desse tema, né, ao longo da nossa conversa, é que quando dissermos sobre o divórcio, diz também sobre a dissolução daqueles que têm união estável, porque as uniões estáveis, elas são dissolvidas, né? Então, a gente não usa o termo divórcio, porém a gente usa a dissolução, mas o que cabe pra um, cabe pro outro também. Os efeitos jurídicos são semelhantes. São semelhantes. Então, só pra gente não falar o tempo todo de divórcio ou dissolução, vamos tratar de divórcio, mas saibam que a dissolução das uniões estáveis está abarcada, né, está dentro. Legal. E quais são, assim, os tipos de divórcio, né, e onde eles podem acontecer, e quais as vantagens, por exemplo, de um divórcio consensual? Então, basicamente, nós temos dois tipos de divórcio. O divórcio consensual, né, em que as partes têm um comum acordo entre elas, e o divórcio litigioso, quando as partes não chegaram ao consenso sobre as questões relativas à separação, como partilha de bens, eventual guarda de filhos, pensão alimentícia, etc. Qual que é mais comum, Natália, assim, é mais comum o litigioso ou o consensual? O que você tem visto? O que tem acontecido mais? Olha, curiosamente, vou trazer aqui a realidade lá do nosso escritório, não sei se é mérito da minha sócia, por ser uma mediadora, né, formada e estuda muito sobre a mediação, mas nós temos vivido, nós temos conseguido fazer muitos acordos no escritório. Então, o que, aí entrando, respondendo uma parte da pergunta, a vantagem de haver um acordo é diminuir o tempo que se leva e o gasto, porque você tem condições de pagar honorários de forma mais amena, né, mais barata, então leva-se um tempo menor, porque se o casal, ex-casal, chega a uma conclusão e decide sobre todas as questões, então é mais fácil, né, o poder judiciário simplesmente homologar, ou se for o caso de um divórcio extrajudicial, que é aquele feito nos cartórios, né, então é mais fácil você chegar à laboratura da escritura pública de divórcio. É, mas assim, só fazendo um complemento, acho que se tiver, que ela falou, né, que se tivesse, quando chega a um consenso das questões que estão envolvendo o divórcio, sai mais em conta, mesmo que se a gente for raciocinar, se a gente for para um litígio, a gente não tem como discutir numa ação litigiosa a questão da fixação dos alimentos, se tiver um filho menor de idade que acaba requerendo isso. Então, a gente teria que entrar, só daí seriam duas ações, pelo menos, a de litígio, o divórcio litigioso, que a gente consegue ali abarcar a questão do divórcio, do nome, da partilha de bens, da guarda e convivência dos filhos se envolver. Só os alimentos que a gente não consegue colocar junto na mesma ação, os alimentos que a gente tem que fazer uma ação à parte, então só aí já onera mais a parte. Então, quando as partes conseguem realmente se comunicar e chegar a um consenso, isso já economiza tempo e dinheiro. Então, realmente, o divórcio consensual, ele é uma vantagem muito grande para as partes. E por falar nisso, Leilani, o judiciário leva em consideração como é que ele lida numa, no caso de um processo de divórcio, essa questão, por exemplo, de traição, abandono do lar, como é que é isso para os processos de divórcio? Antigamente, tinha a questão da traição, tinha um peso muito grande, a questão da abandono do lar, isso já foi uma questão que hoje já é superada, pelo judiciário já não tem mais isso. O que vai implicar em relação à traição e abandono do lar, por exemplo, se você abandonou o judiciário, você não abandona, você está saindo de casa. A pessoa que está saindo de casa, não tem para ela nenhuma implicação, ela não vai perder bem por isso, ela não vai deixar de ter alimentos. A não ser que ela deixe passar dois anos requerendo uma partida de bens, pedindo para poder fazer uma partida de bens e deixa o ex-cônjuge morando na casa do casal por dois anos sem ela se manifestar em relação a isso. Aí realmente vai ter uma implicação que a gente chamou de da uso capião familiar, que a parte acaba perdendo a casa por não pedir nesse prazo de dois anos. Aí realmente, isso em relação ao que a gente chamaria de abandono de lar, que seria deixar a casa para o ex-cônjuge morando ali, aí sim. E em relação à traição, a parte que foi traída, a parte que traiu, ela perde direito os alimentos. Então, é... Desde que comprovada a traição. Desde que comprovada a traição. Inclusive, ela pode, dependendo de como for, se expor a honra dela, realmente foi uma coisa que se tornou público e feriu mesmo, a gente consegue pedir inclusive danos morais para a parte que foi traída. E a pessoa que traiu perde direito a receber alimentos. Essa questão, Natália, do nome, do sobrenome de um dos cônjuges, né? Hoje a gente sabe que o homem também pode ter a colocação do sobrenome da mulher no seu nome, não é isso? Sim, sim. Mas é mais comum a mulher ter a colocação do nome do marido, no caso, né? Numa cultura machista que a gente vem e vive. Mas, assim, hoje como é que é isso? Por exemplo, um dos dois pode exigir a retirada do seu sobrenome, do nome do outro? Não. Não, essa exigência não é possível porque quando você traz o nome para você, se torna um direito personalíssimo. Então, em razão disso, eu tiro se eu quiser. Então, o outro não pode exigir a retirada do sobrenome. Um exemplo que temos de uso do sobrenome após a separação é da Gabriela Pugliese. Ela foi casada com o Thiago Pugliese, que era um personal trainer. E aí, depois, eles se separaram e ela manteve o nome Pugliese, que ficou conhecido, né? Me parece que agora ela não usa mais Pugliese. Teve uma especulação na mídia. Até porque, acho que passa até a ser uma marca da pessoa. Exatamente. Em muitos casos... Então, tem N casos, né? Eu trouxe esse porque hoje se fala Pugliese e todo mundo sabe quem é. Tem comum, né? Então, não é possível exigir a retirada do sobrenome. Interessante. E aí, no caso do cônjuge casar com outra pessoa, ele pode... Outra pessoa pode colocar o sobrenome dele também. Então, por exemplo, ele pode casar com outra mulher, Maria Pugliese. E ela poderia colocar o nome Pugliese da mesma forma. Sim, perfeitamente. Exatamente por ter se tornado um direito personalista dela. Aí basta saber se o outro vai querer, né? É. A matriz do nosso tema no sobrenome é até interessante, porque antes você não conseguia tirar no processo. Naquele momento, o processo ali, você pedia para tirar o sobrenome. E hoje, você pode ir ao cartório. Está muito mais fácil que você pode ir ao cartório e pedir para poder retirar o seu nome no próprio cartório. Você não precisa mais entrar na justiça com o processo e justificar o porquê que você quer retirar o seu sobrenome. Então, hoje você pode ir ao cartório diretamente e retirar. Hoje está bem mais fácil, né? Aliás, sobre os cartórios, é importante a gente trazer isso também, né? Não sei se é do conhecimento de todo mundo. Sobre o divórcio extrajudicial, aquele que é feito nos cartórios, inclusive aumentou o número de... Os dados que a gente tem do aumento do número de divórcios vem do colégio notarial. Então, assim, foram os registros de divórcios ocorridos dentro dos cartórios de notas, né? E aí, é importante a gente falar sobre isso, que mesmo sendo no cartório, a presença do advogado é indispensável. E ele pode ser feito se não houver direitos de incapazes ali a serem protegidos. Porque quando você tem um filho menor, por exemplo, é preciso que o Ministério Público intervenha como fiscal da lei e protetor do direito desse menor. Então, não havendo essa necessidade, é possível que seja feito o divórcio extrajudicialmente, né? Perante o tabelião. E uma novidade também é que foi criada e agora foi muito usada durante a pandemia, uma plataforma chamada e-notariado, que por meio da qual o ex-casal faz o divórcio de forma online. Então, por vídeo conferência, porque é preciso que eles se mostrem ao tabelião, ainda que por vídeo, né? E aí, o requisito é uma assinatura digital, né? Pelo meio de certificado. Ou emitido pelo ICP ou o próprio cartório fornece esse certificado digital para cada um dos cônjuges, né? E eles assinam e é tudo feito de forma virtual. Interessante, né? Que boa informação essa, né? Realmente, faz sentido bastante. Nossa, que coisa incrível. A questão da guarda, antes da pensão, da guarda de filhos, assim, como é que vocês veem essa questão? Como é que tem sido comum? Porque a gente sabe que tem todas as possibilidades de guarda de filhos, né? Assim, a gente sabe que é um acordo e que a guarda pode ser, um casal pode combinar, por exemplo, de um ver o filho a cada 10 dias, 15 dias, ou um dia semana sim, semana não. O que tem sido mais comum aqui na vida de vocês com relação à guarda de filhos? Assim, é importante que todo mundo, quando chega ao escritório da gente, chega assim, não, mas a guarda confunde com a convivência. E a gente sempre gosta de explicar e diferenciar a guarda, a convivência dos alimentos. Acaba que são três institutos que se misturam, né? Em algum momento. Então, sim, mas guarda é diferença de convivência. É diferente de convivência. A guarda nada mais é do que uma decisão. A decisão que o casal vai tomar em razão do filho. Onde o filho vai estudar, qual médico que o filho vai. Então, essas decisões, elas podem ser compartilhadas ou unilaterais, de acordo com a guarda que foi deferida para aquele casal. Então, pode ser a guarda compartilhada. Aqui no Brasil, a guarda compartilhada é a guarda unilateral. Atualmente, a guarda compartilhada, ela é a prioridade, né? Ela não é, antes, primeiro você dá preferência para a guarda compartilhada, para se não tiver nada que impeça, se tiver alguma coisa que impeça, aí passa para ser unilateral. O que pode ser uma coisa que impeça, por exemplo? Vamos imaginar que o pai seja um indivíduo delituoso, assim. Seja um traficante, seja alguém que coloque em risco a vida da criança. Que não tenha capacidade, por exemplo, incapaz, o pai se tornou incapaz, alguém que não tenha capacidade de gerir a vida do filho. Se ele não consegue gerir a própria vida, como ele pode tomar decisão na vida do filho, né? Então, isso já seria um indivíduo, assim, já seria uma questão a ser discutida para desconstituir a guarda compartilhada para unilateral. Esse seria um motivo, com certeza. Mãe ou pai adicto, por exemplo, também. Muita gente pergunta assim, tá, mas ele mora em outro país. Não, isso não é um indivíduo para ser uma guarda compartilhada, né? A gente tem guarda compartilhada de pais que moram no Brasil, outro mora no Japão, outro mora nos Estados Unidos. Isso não impede que a guarda seja compartilhada. Por que é importante isso? Porque o que chega para a gente, quando a gente explica isso, é uma surpresa muito grande. Porque o que as pessoas pensam? Ah, é um compartilhamento, o quê? De dias? Então, eu não quero guarda compartilhada porque vai ficar para lá e para cá, para lá e para cá. E o compartilhamento da guarda não diz com essa convivência, que é o que ela vai falar depois, né? Porque as pessoas têm essa imagem, tem esse conceito já formado que essa guarda compartilhada é esse ir e vir o tempo todo e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, por isso que é possível. Possível se ter uma guarda compartilhada de pais, genitores morando em países distintos. Como seria isso, por exemplo, só para a gente entender? A mãe mora aqui em Brasília e o pai mora no Japão. Como seria uma guarda compartilhada nesse caso? Eles vão tomar decisão conjuntamente, conversando e se comunicando. Antes a gente usava como uma, inclusive, um impeditivo para a guarda compartilhada. Antes era a falta de comunicação entre os pais. Hoje isso já não é mais, é óbvio que é levado em consideração, mas não é mais tão relevante. A justiça entende que os pais precisam se comunicar para poder conseguir manter os filhos, né? Gerir a vida dos filhos. Então, eles precisam de alguma forma se comunicar, seja por e-mail, por WhatsApp, pessoalmente, da forma que eles se encontrarem melhor. Imaginando, por exemplo, que o pai esteja no Japão, a mãe aqui, a criança vai estar dormindo na casa da mãe e sendo guardada, sendo morando, dormindo com a mãe. Mas, por exemplo, se tiver que levar num médico, a mãe tem que consultar o pai, eu quero levar num médico X. O pai teria que saber que médico é, saber se ele concorda ou não? Normalmente, os pais acabam se comunicando em questão da saúde do filho. Ah, o filho está doente, eu vou levar o médico. Ah, tudo bem. Ah, dificilmente os casais, eles discutem isso. Eu quero levar no médico A ou no médico B. Eu não quero no médico A ou quero no médico B. Dificilmente esse tipo de discussão surge. Normalmente é, vamos levar ao médico. Tudo bem. Então, só quando o nível de conflito entre o casal está muito grande, e aí eles começam a trazer picuinhas do relacionamento para a questão parental. A questão conjugal interfere na questão parental. Então, eles trazem essas picuinhas, esses dessabores que eles tiveram no relacionamento, e eles começam a criar confusão realmente. Assim, ah, não quero que leve nesse médico. Ou tipo, eu quero que meu filho faça hipismo, eu quero que meu filho faça judô ou balé. Isso. Então, aí pode ter um problema e se não houver um consenso, aí vai para o juízo que vai decidir o que fazer. É porque o que ocorre, Gilberto? Quando você tem uma guarda compartilhada, mas o menor, ele tem um lar de referência, que pode ser o paterno quanto o materno. Então, o dia ali vai estabelecer a rotina da criança, né? A maior parte dos dias, né? Apesar de hoje ser estabelecido uma convivência muito maior do que a gente tinha no passado, que costumeiramente... Vamos falar aqui do pai, porque a gente vem dessa... A gente traz muito ainda, a gente vê essa cultura... Paternalista. Muito, muito... O filho da mãe, então vamos usar aqui esse exemplo. Então, hoje, embora se busque muito uma convivência alongada, né? Dos filhos com o pai, ainda existe um tempo maior dentro do lar de referência. Então, aquele genitor com o qual reside, que é o gestor do lar de referência da criança, é natural que ele tome as decisões imediatas que precisam ser tomadas. É exemplo disso. Então, caiu. Vou levar aqui ao primeiro hospital, que estiver mais próximo. Porque são decisões que cabem àquele que está ali, né? É claro que existe esse compartilhamento no amplo, né? Numa visão ampla. Mas naquele dia a dia do filho, essas coisas imediatas, imediatas, elas são tomadas pelo genitor que está com o lar de referência. Com o lar de referência. Por quê? É porque a gente entende que tem que ter... Embora a guarda seja compartilhada, não tem como você colocar a convivência de uma forma igualitária. Tem que ser o mais próximo possível, né? A convivência tem que ser o mais equilibrado possível, mas não igual. Então, eles entendem que tem que ter esse lar de referência para ter essa questão da rotina, estabelecer essas rotinas do filho. E mais ou menos, um cálculo que eles fazem, quem tem o lar de referência, fica 60% do tempo do filho com ele. E quem não tem o lar de referência, é 40%. Do tempo, a gente coloca no mês, né? Então, daria mais ou menos isso. Porque ele precisa ter uma referência, uma rotina. Eles não gostam dessa figura do filho mochilinha. Que fica, vai, um dia para a casa da mãe, um dia para a casa do pai. Um dia para a casa da mãe, um dia para a casa do pai. Isso acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Então, a justiça não vê isso com bons olhos. E fica mais ou menos 60%, 40% para quem detém o lar de referência, né? O que eu vejo acontecer muito na psicologia é que muitos pais ou mães utilizam o filho como uma forma de atingir o outro da relação. Então, assim, há muitos pais ou mães, enfim, que não estão essencialmente preocupados com a saúde mental da criança. Eles estão mais preocupados em como atingir o outro, o cônjuge. Então, assim, eu vejo isso acontecer muito. Os pais disputarem a questão de colégio, outras questões, mais para ferir o ex ou a ex do que necessariamente por uma questão da criança, sabe? Eu vejo isso na psicologia acontecer muito. Mas no direito a gente também. No dia a dia, nosso dia a dia, muito, né? Que eu falei, eles não separam a conjugalidade da parentalidade. Então, as dores, as mágoas do fim do relacionamento acabam passando, acabam passando para o filho. Eles usam o filho como, muitas vezes, como pão-correio, que é muito ruim para a criança. Fica levando informações para o outro. Então, o filho fica se sentindo naquele cabo de aço, né? Cabo de guerra. Cabo de guerra. Ele fala naquele cabo de guerra, assim. Não fica falando... Fala mal do filho, fala mal do pai, fala mal da mãe. O filho fica sem saber. Porque é pai e mãe. Para o filho, o pai e mãe vão ser sempre os heróis. Com relação a essa questão da pensão alimentícia, quais são os parâmetros, assim, utilizados para fixação, pelo juízo, do valor de uma pensão alimentícia? Vou começar só com um breve histórico. Antigamente, tinha a figura do pai como número pagador, né? Então, o pai e o filho, a cada 15 dias, o final de semana alternado, né? Cada 15 dias que dava o final de semana alternado. Então, a mãe ficava com maior... A maior parte do tempo era com a mãe. E o pai era mero pagador e visitava o filho. Isso mudou. Por isso, a gente não usa mais o termo visita. A gente usa o termo hoje de convivência. Então, o pai convive com o filho. A mãe convive com o filho. Como a gente mudou essa visão, mudou também a forma de atuação na vida do filho. Então, hoje os pais têm uma presença muito mais forte na vida do filho. Vem durante a semana, vem em final de semana. Então, vem um tempo um pouco mais alongado, como a Natália falou antes. Em razão disso, pra gente poder calcular a questão dos alimentos, a gente precisa fazer uma análise do trinômio, né? Que antigamente era binômio porque tinha essa visão. Que era o pai, era o mero pagador, era um binômio. A capacidade do... A necessidade do filho e a capacidade e a possibilidade de quem paga. Hoje, no hoje, é um trinômio. A gente precisa analisar sobre o outro enfoque. A gente analisa a necessidade, primeiramente analisa a necessidade da criança. Depois, a gente analisa a possibilidade, a capacidade de quem paga. E a razoabilidade, que é a proporcionalidade, que faz um cálculo desses dois. Então, a gente precisa... E equilíbrio, inclusive, com os dois pais. Assim, quem pode pagar mais? A gente não leva só em consideração... Para a gente poder fazer o cálculo de uma pensão alimentícia, a gente tem que considerar moradia, educação, transporte, lazer, saúde. Dentro desses tópicos, a gente pode incluir outros subtópicos, né? Faz uma análise bem detalhada mesmo. Inclui Netflix, que hoje usam muito essas plataformas. Então, sempre tem Netflix. Jogos, computadores. Jogos no computador. Presentes de aniversário que a criança leva. Passeios, na escola, o lanche que ela consome. O lanche, inclusive, no lazer, vai ao cinema. Alguma coisinha, ao teatro, o lanche que consome. Então, tudo isso a gente utiliza. Pega essas notas para poder fazer um cálculo. Quanto que é o gasto dessa criança por mês? Quando a gente analisa essa necessidade dela. Quanto que ela... Qual que é o gasto dela por mês? A gente passa para a possibilidade do genitor. Do genitor. E aí, a gente analisa o quanto que ele ganha realmente. Depois faz esse cálculo de quanto a mãe... Vou usar como exemplo para pai e mãe. O pai pagaria. A mãe administraria o dinheiro do filho, né? Que ela é representante. Quanto que ela administraria isso. Quanto que a criança receberia. E faz esse cálculo. Outro aspecto importante que a gente analisa para poder fazer o cálculo da pessoa alimentícia. Não é só quanto que o filho gasta, né? Aqueles gastos fixos de boleto por mês. Mas qual é o padrão de vida do alimentante. De quem está pagando os alimentos. A gente usa como exemplo o Neymar, por exemplo, né? O filho dele. Com certeza, os gastos que ele tem são inferiores ao que o Neymar deve pagar. Mas para manter o mesmo padrão de vida, o filho dele recebe uma pensão alimentícia bem alta, né? Eu não sei exatamente quanto que é. Porque essa ideia de justiça. Mas a gente tem notícias que é bem alta uma pensão alimentícia. Mas para poder manter o mesmo padrão de vida que o Neymar tem. O filho também recebe uma pensão bem mais alta. Ou seja, se for uma condição de um pai ou de uma mãe que tem uma condição mais simples. A pensão ao cálculo vai ser menor em função de salário, ganhos, lucros, etc. De quem está pagando alimentantes também. É maior assim que quem... E outra questão. Quando há a questão da medida protetiva. Como é que fica a guarda, a convivência? Quando existe uma medida protetiva aí em favor da mulher, por exemplo. Como é que fica essa questão de medidas protetivas, hein? Normalmente, a medida protetiva é para a mulher, né? E... Então, quando... Depende do caso, da gravidade e de como foi deferida, né? Essa medida. Por exemplo, se houver um perigo de lesão à integridade física também do filho. Vamos trabalhar aqui com violência física. Né? Uma hipótese. Que a violência contra a mulher, nós temos cinco tipos de violência. E a física é uma delas. É... Então, se houver uma ameaça de lesão à integridade física do menor. Aí a medida também é deferida para o filho. Mas, num primeiro momento, é para a mãe. Em tese, a convivência permanece igual, né? Com a diferença de ser colocada uma terceira pessoa, né? Entre esse pai e essa mãe. E aí, essa terceira pessoa faz essa intermediação, né? De conversa, de decisões, de entrega dos filhos. Com a intermediação dessa terceira pessoa. Então, normalmente, a convivência se mantém e aguarda também. Então, não tem como a gente dar uma resposta exata, né? Aqui, para essa questão. Porque vai depender da situação, né? Concreta. O que houve. E do teor da decisão que deferiu a medida protetiva. Então, pode ser que se interrompa a convivência pelo tempo da medida. E pode ser que não e tudo continue normal em relação às crianças. Só com uma interposta pessoa. Para não haver esse contato direto. Entre agressor e vítima, a mãe no caso. Interessante. A gente pode até, brevemente aí no futuro, fazer uma outra... Um outro vídeo aqui. Uma outra entrevista. Enfim, outro bate-papo desse. Falando sobre essas questões, né? De violência doméstica. Enfim, eu acho que vocês estão muito apropriadas desse tema na área jurídica. E acho muito bacana a gente pode fazer isso. Se alguém tiver alguma ideia aí, inclusive, escreva aqui nos comentários do vídeo alguma sugestão, tá? E uma pergunta aqui que eu quero fazer para vocês é assim. Como é que vocês têm lidado com as emoções das pessoas que buscam vocês? Porque eu imagino assim, que é um tema que as pessoas muitas vezes buscam muito abaladas, né? As pessoas buscam alteradas emocionalmente. E vocês também fazem um pouco desse papel de tranquilizar as pessoas, de acalmar, né? Vocês têm o quê de psicóloga ali em algum momento? No sentido de dar apoio, de deixar a pessoa mais tranquila, de mostrar quais são as grandes ameaças que a pessoa pode estar passando, de dar uma certa tranquilidade. Como é que vocês veem essa questão das emoções no escritório de advocacia? Eu tenho uma forma de lidar que é diferente da forma da Natália de lidar com as emoções dos clientes. Que se complementam, né? Que se complementam, mas uma coisa que a gente tem em comum, a gente tem dificuldade em não... Em alguma parte a gente não se envolver com aquele caso, né? A gente realmente é um pouco assim, a gente abraça muito o cliente, e a gente vê que realmente eles estão precisando ser acolhidos. E a gente realmente gosta muito de acolher os clientes, assim, dar esse conforto, trazer um pouco de palavra. Eu tenho, assim, eu também tenho como formação ser mediadora, então eu procuro não estender o conflito que existe entre as partes. Embora a gente acabe tendo nossas opiniões, nossas visões, assim, né? Minhas impressões pessoais em relação ao que está acontecendo, eu procuro não gerar mais conflito entre as partes, porque isso amplia muito e dificulta depois o meu trabalho de fazer um acordo entre as partes, né? Então eu procuro me manter um pouco mais. Que é sempre, assim, o mais aconselhável de alguma forma, né? É. Conseguir um acordo que seja, obviamente, uma composição para as duas partes, né? É melhor, assim, diminuir esse nível do conflito que existe entre eles. Mas, assim, a gente tem nossas impressões, é óbvio, que a gente tem. Tem casos que a gente chora junto, a gente realmente se envolve. É muito emocionante. Depende, assim, é muito caso a caso, mas a gente tem uma dificuldade de se manter muito distante realmente dos clientes. A gente precisa acolhê-los que... A gente gosta de ser acolhido. Eu gosto de ser acolhida nas minhas questões quando eu conto para alguém. Independente de quem seja, se é um profissional, se é um amigo, se é um parente. Então, se eu estou contando, eu gosto de ser acolhida. Então eu imagino que a pessoa que está me contando ali, ainda que como profissional, ela queira isso de mim também. E, assim, eu gosto. Particularmente, eu gosto muito, assim, de ouvir, ouvir. A gente nunca consegue ficar um tempo que a gente tem que determinar um tempo para as reuniões. A gente nunca consegue ficar naquele tempo. A gente ultrapassa muito porque a gente é ouvinte. Então a gente gosta de ouvir, de acolher, de estar ali presente. Pegar na mão do cliente e vamos juntos e vamos embora. A gente está com você e a gente não abre. Isso que eu ia dizer. A gente tem o costume, a gente gosta de recebê-los lá no escritório. Então, exatamente para ter primeiro esse contato físico mesmo, assim, próximo. Porque, muitas vezes, nossos clientes tentam lá, e assim, a maioria é mulheres. As nossas clientes de família, a maioria são mulheres. E aí, infelizmente, mulheres que passaram por um... Estão passando por um processo traumático de separação, de divórcio. Normalmente, o ex-cônjuge já está com outra pessoa. E aí, tem o abandono afetivo do filho. Então, assim, isso é muito comum. Muito. Infelizmente. A gente pode dizer que a maior parte tem esse perfil. Então, assim, é bom que a gente se coloque ali. E eu, particularmente, eu acho que isso é muito advogado também. De tomar as dores. A gente chama, assim, vem porque vamos brigar. Assim, até pela condição de que somos mulheres também. A gente se coloca ali e, à medida que a gente vai escutando, a gente vai se colocando no lugar daquela mulher. Então, a gente procura, de toda forma, amenizar aquilo, aquela dor que ela está passando. E, assim, eu agora estou mais acostumada. A Leilani teve bebê e aí teve licença maternidade. Caiu no meu colo todas essas ações. Então, eu tive que me reencrudecer, ficar forte. Do choro, fiquei forte. Porque praticamente todas as reuniões eu me derretia. Mas hoje não. Colocava no papel da outra mulher, né? Hoje eu já estou mais firme. Mas, realmente, não dá. Não tem como não se envolver. Não dá. Até hoje não foi difícil. A gente tenta, em algum ponto. Mas é bem difícil, né? É, realmente. Em algum momento a gente acaba se envolvendo. Não tem jeito. A gente acaba... Dá a nossa impressão em algum momento. Mas a gente tenta dar um passo atrás. Legal. Eu quero agradecer muito a vocês, né? Por o fato de a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. A gente tem a ideia aqui no canal de, quem sabe... Depois a gente vai conversar melhor a respeito disso. Mas, quem sabe, a gente faz uma das playlists aqui do canal. Falando sobre essas questões de família. Essa interface entre o direito e a psicologia. Eu já tive a oportunidade de fazer indicações para o escritório delas. E as pessoas ficaram muito bem atendidas e muito satisfeitas com o atendimento e com o resultado do trabalho delas. Assim como elas também já indicaram a mim, como psicólogo, alguns casos de família. Alguns casos individuais, assim. Em que a pessoa precisava de um apoio dentro de uma terapia e tudo mais. Então, a gente tem essa parceria de alguma forma. Eu acredito muito na competência delas. E é isso. Agradeço a você aí que está aqui assistindo a esse nosso bate-papo. Se tiver alguma sugestão, inscreva aí aqui no nosso canal. E é isso. Obrigado a vocês. E a gente, com certeza, vamos combinar outros patos jurídicos e psicológicos. Doutor Gilberto, obrigada também pela oportunidade. Porque o senhor deu, né? A gente está aqui hoje. Sentir falta um pouco até das suas opiniões em relação ao que a gente falou. Porque eu sei que a inteligência é muito ampla. E eu gosto muito de ouvir quando você fala. Espero que na próxima oportunidade a gente ouça mais. Legal. Então, Joia, a gente vai combinar alguns outros bate-papos, né? Muito obrigada. Finalizando, eu sou uma eterna admiradora do Gilberto, de paciente. Me coloquei já na posição de amiga e agora de colega, né, Gilberto? E assim, até gostaria de registrar que muitas vezes nesses atendimentos a gente fala. Será que é que o Gilberto falaria, né? Então, assim, essa oportunidade hoje desse vídeo de trazer um pouquinho do nosso conhecimento para vocês, para quem acompanha o Gilberto, para a gente é uma honra. Então, obrigada a vocês. Estamos aqui à disposição. E obrigada, Gilberto, pela oportunidade. Legal. Então, é isso. Obrigado a todos vocês aí. E até breve. Se gostou aí do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva. Tá bom? Legal. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto